E aí, galera esperta do YouTube! Tudo bem com vocês? Nós vamos estar resolvendo uma questão aqui de matemática, uma questão de área de círculo. Atenção, área de círculo. Você sabe aí como resolve? Para resolver a área, qual a área do círculo, nós vamos estar colocando aqui primeiramente a fórmula. P vezes R². Esta que é a fórmula para encontrar a área de círculo. P é uma letra grega que representa um número. O número P tem livros que adotam 3,14. Se for em um concurso, geralmente ele vai colocar, ou falou que se vai adotar, se não colocar, você usa 3,14. O valor do raio é 5, então vai ficar 5². Então, para descobrir a área de um círculo, que é essa região central aqui, nós precisamos do raio, que ele passou aqui, R é raio, está raio igual a 5, e precisamos do π. Dependendo aí do concurso que você está fazendo, você vai precisar saber o valor do π, que é 3,14. Quanto que é 5²? Muita gente coloca 10, erradamente. 5² é 5 vezes 5, que dá um total de 25. 5², esse 2, indica que nós vamos ter que multiplicar a parte de baixo por ela mesma duas vezes. 5², 25. 25 vezes 3,14, eu sugiro que você não fique com preguiça, faça a conta aí, num papel, até para você ir treinando, ir para concurso. A não ser que você seja fera em conta, não precisa fazer. Mas eu sugiro que você faça, você vai ver que vai dar 78,5, tá bom? Coloque nos comentários se você já tinha esse conhecimento, fala, eu já sabia que a área do círculo era esse valor. Era essa forma, π vezes raio ao quadrado. Você aí que vem acompanhando o nosso canal, eu gosto do nosso canal, essa aqui vai ser a próxima questão que nós vamos estar colocando aí. Quantos anagramas tem a palavra aí, pato, aí tem um exemplo aqui de anagramas, que na verdade é só você trocar a ordem, cada vez que você troca a ordem você tem um anagrama diferente, tá bom? Você aí pensando aí para a próxima questão. E agora nós vamos aí colocar o versículo bíblico. Então, aquele que confia no Senhor é tão diferente daquele que não confia. Quem confia no Senhor, ele vai ter as suas forças renovadas. Quem confia no Senhor, o próprio Deus, ele injeta força, ele injeta algo sobrenatural e essa pessoa passa a ser diferente na terra.